O Jornal Guarapari já está de volta e a gente fala mais uma vez com a repórter Cecília Rodrigues porque na manhã desta terça-feira a CPI dos Maus Tratos a Animais da Assembleia Legislativa esteve em Guarapari para verificar denúncias. Fala pra gente Cecília, que denúncias são essas? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Elô. A própria presidente da CPI esteve aqui em Guarapari para junto da Polícia Civil ir até esse condomínio de luxo para intimar a aposentada a prestar depoimento aqui na delegacia. Um vídeo dela batendo num cachorro circulou nas redes sociais e repercutiu muito e a CPI quis investigar. O pior de tudo é que esse cachorro que aparece no vídeo que foi gravado há uns quatro meses atrás, esse cachorro morreu. A mulher, a aposentada, alega que ele faleceu de velhice. O caso está sendo investigado e vocês entendem toda essa situação comigo na matéria. A cena é forte. A mulher dá vários tapas no cachorro e no final fala que é ela quem não está aguentando o animal. No vídeo, uma outra mulher presencia a situação calada. O caso repercutiu nas redes sociais e foi parar na CPI dos maus tratos de animais da Assembleia Legislativa do Estado que junto da Polícia Civil, no início da manhã desta terça-feira, foi até a casa da aposentada que fica na aldeia da praia para entregar uma intimação para que a acusada e uma funcionária da casa prestem depoimento na DIPO de Guarapari que abriu um inquérito policial para investigar o caso. De acordo com a deputada Janete de Sá, presidente da CPI, o cachorro que recebe os tapas nas imagens morreu. A mulher agora tem dois outros cães da mesma raça, Spitz alemão. Um dos animais tem alopécia, uma condição genética que causa a perda dos pelos, que pode ser agravada pelo estresse. A CPI, junto das onoses do município, encaminhou compulsoriamente os cachorros até uma clínica veterinária para realizar exames. Um deles que passa no vídeo, vítima de espancamento, acabou morrendo meses depois e dois outros animais foram conduzidos para uma clínica veterinária para ser feito um exame geral e verificar se esses animais se encontram em situação de maus tratos. A gente deu um prazo de uma semana para a gente estar retornando e ver a próxima conduta. Foram feitos alguns exames complementares e com isso a gente vai conseguir ter um diagnóstico inicial da questão do animal. De acordo com a deputada, a mulher irá depor na delegacia nesta quinta-feira. O caso segue sob investigação. O crime de maus tratos a animais prevê pena de prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda do animal. Sobre esse caso, a gente pediu nota à Polícia Civil que disse que o inquérito foi aberto, mas que eles não vão passar mais informações para não atrapalhar as investigações do caso. Obrigado. Obrigado.